o ei o senhor mesmo é espere só um pouquinho tá chega ai chega ai quer quer fala ai né só queria uma informação sua queria saber se esse canal aqui é o do rodrigo zero rodrigo zero 46 é mano esse aqui é o canal do rodrigo zero 46 o canal mais top do youtube até estourado muito top muito top mesmo então rapaziada espero que vocês gostem quem gostar dá seu like fortalecer e comenta ai se vocês gostaram dessa introdução ai e rapaziada é deixa eu botar uma camisa aqui e volto já com vocês uma eternidade depois então rapaziada quem gostou dessa introdução ai é comenta ai rapaziada eu to aqui com a minha bike e hoje eu vim ensinar vocês ai é deixa eu olhar aqui passei dois dias sem postar vídeo pra vocês rapaziada vai desculpando ai vai desculpando mesmo é eu tava sem conteúdo pra gravar ai eu fui pesquisei pesquisei rapaziada eu to com um quadro ai novo ai só lembrando rapaziada não é quadro de bicicleta kkkkk vou perguntar pra vocês primeiro se vocês querem pra mim entrar com ele ai no canal depois da manhã vai sair um videozão segunda-feira a noite vai sair um videozão ai pancada pra vocês uma viagem que eu vou fazer ai outra viagem pra São Luís do Maranhão de novo rapaziada então voltando ao assunto se vocês querem pra me voltar se vocês querem pra me fazer o MC na escola ai é é porque rapaziada no meio dessa pandemia é eu passei aqui pra me estudar na minha casa aqui de tarde se vocês querem pra me trazer ai conteúdo ai MC na escola ai eu vou pode comentar ai se vocês querem pra me trazer o MC na escola eles vão estar aqui comigo meus amigos eles podem estar me ajudando ai fica mais fácil pra fazer a gravação ai pra vocês o intuito do video é trazer aqui como colocar a marcha certa para o grau qual é a melhor marcha aqui pro grau é rapaziada a minha bicicleta tá aqui eu vou fazer essa gravação aqui pra vocês só pra quem tem bike com marcha o tamanho da coroa daquelas pessoas que não tem bike com marcha é depende ai tanto do depende ai da do tamanho da coroa que você tem e da catraca então agora eu vou ensinar aqui pra vocês qual é a melhor marcha que ta usando ai pro grau então rapaziada ta ai ó já virei aqui a câmera e ta aqui a bicicleta ó é eu tirei a marcha daqui da frente ó deixei só a traseira aqui mesmo que eu acho que fica melhor de eu movimentar é ta aqui ó vocês ó a minha catraca o jogo da minha catraca é de sete seis marchas ó um dois dois cadê três quatro cinco e seis ó seis e rapaziada é já andei dando umas pesquisadas ai e o melhor jeito de é pro grau rapaziada o melhor jeito de dar grau é com a marcha aqui ó na frente como eu não tenho passador vou passar aqui na mão ó só descer aqui ó e pronto aí só pedalar ó pronto caiu ta tudo certinho e a melhor marcha pra colocar aqui atrás rapaziada é a número eu vou baixar aqui o descanso então a melhor marcha pra colocar aqui atrás é a número quatro e a um aqui na frente ó a um e a número quatro aqui ó vocês conferem desde a de cima ó a um dois a três e a quatro eu vou descer aqui completo aqui pra baixo pra vocês verem como fica pronto rapaziada baixei aqui ó ela já ta na quatro aqui ó desci da um botei na é passou pela dois pela três está na quatro rapaziada é pelos vídeos que eu assisti aí eu estudei um pouco pra fazer esse vídeo aqui é eu percebi que pra pra dar grau com essa com essa marcha aqui a bicicleta não vai muito rápido porque a marcha não fica fica nem tão nem tão pesado e nem tão leve fica normal um peso assim ideal por a pessoa da grau e não dá pra correr muito muito mesmo e pra dar quebrão rapaziada de primeira fica muito levinho então rapaziada é eu acho que vocês devem ter aprendido aí como é que colocar a marcha aí do jeito certo aí e próximo vídeo aí eu vou estar trazendo pra vocês como deixar o freio pro como deixar o freio pro grau e pra dar rl também freio o meu freio não é de Blake rapaziada é daquele da da borracha mesmo de de plástico aquele de plástico é esse foi o videozão de hoje quem gostou dê seu like tamo junto falou valeu é nóis tchau 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 tchau